Música Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de programação em C Sharp Na aula de hoje nós vamos falar sobre o padrão .NET Basicamente o que é o padrão .NET Foi uma plataforma desenvolvida pela Microsoft Com a ideia de ser uma plataforma de desenvolvimento única E tem uma ideia semelhante ao Java No caso o programador vai deixar de desenvolver um código para um sistema específico E desenvolver o código para a plataforma .NET E acontece da mesma forma que acontece no Java Tem o código central ali e a Java Virtual Machine É a que vai fazer a interpretação daquela linguagem para sistemas diferentes Vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui com o C Sharp .NET Então se você ainda não é inscrito no nosso canal não perde mais tempo Se inscreva porque aqui são aulas de segunda a sexta Então ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo E já deixa o seu joinha aqui no início do vídeo Para garantir que você não vai esquecer para o final Então iniciando a nossa aula de hoje Vamos criar um código básico Um programa básico aqui Já no padrão C Sharp .NET Eu já estou aqui com a pasta da aula 2 Certo? Se você ainda não criou essa pasta Esse é o momento, crie aí E como é que nós vamos fazer? Eu vou começar do zero aqui Vou abrir um novo terminal Vai cá, novo terminal Beleza E aqui vamos limpar CLS Eu vou entrar na pasta da aula 2 Então CD aula 2 Aula 02, né? Aula 02, ok? E agora é bastante simples Dot.NET New Console Enter Ele já vai preparar todo o conteúdo Beleza? A restauração bem sucedida Então está tudo pronto Ele já criou aqui para a gente a pastinha Object Com os elementos necessários Ele já criou o aula 2 CS Project E já criou o .cs Que é o nosso arquivo da linguagem C Sharp É o nosso programa em si Vamos clicar aqui no nosso programa .cs Está ali com o programa básico E a gente nota a semelhança com C Sharp puro Lógico, é C Sharp Só que no padrão .NET Vamos lá, vamos comparar os dois arquivos aqui Using System Então está usando a mesma biblioteca De entrada e saída padrão Aqui ele tem o namespace Aqui ele usa o padrão de namespace Que é uma forma de organização É um local onde vão ser armazenados Todos os objetos, classes Elementos do nosso programa Eu posso criar inclusive outros namespaces Para ter outros níveis de organização Eu posso começar a separar os tipos de classes Os tipos de elementos Por pastas Um nível de organização um pouco maior Ok? Também está no C Sharp Orientado a objeto Por isso cada arquivo é uma classe Então aqui, class program Exatamente o nome do nosso arquivo Na aula passada nós utilizamos class principal Acho que foi principal, né? Mas enfim E o método principal aqui Dessa classe stat void main Igual na aula passada Nós vamos aprender o que é estético O que é void Vamos aprender tudo isso Não se preocupem com isso agora Mas aqui ele usa o padrão de argumentos de entrada Então ele criou ali o string args Certo? O args é um array Simples de string Que vai receber os argumentos de entrada Vamos ver como é que isso funciona Aqui o console com o método writeLine A diferença de write para o writeLine É que o line quebra a linha No final do texto No final da string ele insere o enter Ele dá a quebra de linha E passa para a linha de baixo Ok? Vamos compilar Como que eu rodo o nosso programa No padrão .NET Ou eu posso usar o run Ou posso compilar também Exatamente como nós vimos na aula passada Então aqui ó Cscprogram.cs Enter Ele fez a compilação E olha que ele gerou o executável Para a gente Vamos dar um cls E vamos executar o nosso programa Programa Está aqui o texto Hello World Então vamos mudar aqui Hello World para CFB cursos E olha só Como que eu posso usar isso daqui Vamos dar uma palinha De como que a gente pode usar aquilo dali Eu posso por exemplo aqui ó Colocar program Espaço B Por exemplo Quando eu pressionar o enter Esse B Ele vem aqui para dentro desse array Certo? Ele está aqui na primeira posição do array E eu posso interpretar isso Eu posso ler E inclusive imprimir na tela Posso ler Verificar qual que é o argumento Qual que é o valor do argumento E tomar uma decisão dentro do nosso programa Por enquanto Vamos simplesmente imprimir esse argumento na tela Eu vou usar o write Pode ser o write line também E como que a gente imprime? Eu vou pegar aqui ó Do args.getValue GetValue Precisa aqui de um index Para a gente indicar qual posição desse array Eu quero obter o valor Ok? Então getValue Eu vou falar que eu quero obter o índice da posição zero Vai ser o primeiro parâmetro entrado aqui Vamos lá Compilando novamente Cscprogram.cs Compilado E agora vamos rodar aqui ó Program espaço B Enter Ele digitou para a gente Imprimiu o CFB cursos E também o parâmetro que a gente entrou aqui ó O B Ok? Se a gente não entrar com parâmetro nenhum Ele vai dar um erro ali de execução Por quê? Porque agora ele está esperando Ele está procurando aqui um argumento Ele está fora dos limites da matriz A gente não passou posição nenhuma Beleza? Então a gente pode tratar isso daqui Da seguinte maneira Aqui ó Eu vou imprimir O CFB cursos E vou verificar se foi passado algum argumento aqui ó Não se preocupem com o if Tá? Eu só estou usando aqui Para a gente prevenir esse problema aqui Do índice desse array Tá? Nós vamos falar sobre if Vamos falar sobre array Vamos aprender tudo isso ao longo do nosso curso Mas só para a gente entender aqui por enquanto ó Eu posso usar get length E precisa também aqui de um dimension Vamos colocar um dimension zero aqui É E para a gente entender Tá? Beleza? Então se foi passado aquilo ali E aquele elemento é maior do que zero Ele vai imprimir É O O Parâmetro adiantado Se não ele vai imprimir só o CFB cursos Vamos compilar novamente Limpar Então vou digitar aqui ó Program Sem nada Então ele imprime só o CFB cursos Agora se eu digitar Program Program Espaço B Ele vai digitar O CFB cursos Mais o parâmetro que eu estou digitando aqui ó Tá lá CFB cursos Mais o parâmetro que eu estou digitando Beleza? Então isso aqui foi só para demonstrar Que nós podemos utilizar os argumentos de entrada Se você não entendeu Não se preocupe Isso não vai ser um problema no curso Nós ainda vamos ver detalhes sobre isso Tá? Eu só quero demonstrar Que nós podemos utilizar os parâmetros de entrada Então tá aí O programa O nosso código no padrão C Sharp dotnet Se você quiser utilizar esse padrão aí ao longo do nosso curso Sem problema Nesse primeiro momento eu vou utilizar o C Sharp puro Para não embolar muito a cabeça de vocês Tá bom? Então vale o seu joinha Se você ainda não clicou o joinha Esse é o momento Se inscreva Segue a gente nas nossas redes sociais Te espero no Insta e no Face E na próxima aula Até lá